Não adianta nem tentar, dessa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, admirando, apreciando meu encanto É que eu fico muito bem, é que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém, estou com as poderosas, fiéis, amiga Fica aí no seu lugar, chega desse blá 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 Hoje eu não vou parar, vai da frente que eu quero passar Fica aí no seu lugar, chega desse blá 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 Hoje eu não vou parar, vai da frente que eu quero passar Mas com bobeira, mas não foi de primeira Pensou que era malandro, agora só come poeira Sempre chora que a menina aqui vai desfilar De pá, curra, ban e eu nasci, foi pra brilhar Se me ligar, vai ouvir, ocupado, tu-tu-tu Agenda lotada, garota invocada, zona sul Pega e sai, nem bem, nem suporta Da meia volta que hoje eu tô de folga Não adianta nem tentar, essa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, admirando, apreciando meu encanto É que eu fico muito bem, é que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém, estou com as poderosas, fiéis amigas Fica aí no seu lugar, chega desse blá 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 Hoje eu não vou parar, sai da frente que eu quero passar Fica aí no seu lugar, chega desse blá 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 Hoje eu não vou parar, sai da frente que eu quero passar